ANTERIORMENTE NA VIDA DE BRUNA LOUIS Estou eu, esses dias, muito tranquila, no meu apartamento próprio, alugado. Tô chamando de apartamento impróprio. E daí, recebi uma mensagem no WhatsApp, eu vi que era um homem, e ele mandou assim, Bruna, eu posso visitar a sua casa? Eu falei, pai? Ele falou, não, eu falei, boulos? Ele falou, não, Bruna, aqui é o filho do dono. Daí eu tenho uma parede lá em casa, que eu pintei as minhas piadas que eu mais gosto. Aí tem assim, tem o nome do meu primeiro solo, né, que é desbocada, aí tem o nome do meu segundo solo, que é o deslocada, e tem um espaço pro terceiro. Aí ele falou, podia escrever despejada, né? Comecei a minha saga, a minha procura por apartamentos. Gente, eu não sei se vocês já procuraram apartamento online. Tem muito aplicativo, e os aplicativos têm muito filtro. Cara, tem muito filtro. Mas assim, tem tanto filtro que eu tinha vontade de passar um café no celular. Meu Deus do céu, quanta opção, nem sei o que eu quero da minha vida. Aí coloquei lá filtros, coloquei três quartos, churrasqueira e proprietário sem filhos. Achei que era bom. Achei um apartamento. Gente, muito fofo, prontinho pra mudar. Só que eu percebi pelo mapa que era muito perto do aeroporto, muito perto. Quando eu fui visitar, cara, era muito perto. Bruna, quanto perto? Muito perto, tipo no portão 3. Muito, gente, muito perto. Dentro de Congonhas, essa porra. Falei, eu não quero pedir um iFood e vir um aeromoça me servir uma comida, entendeu? Não quero chegar na minha própria casa, tem que gastar 9,50 dentro de um café. Eu não quero. Mas tinha uma vantagem. Porque eu já crio, né? Eu crio as historinhas na minha cabeça, as fanfics. Porque eu falei, bom, se um boyzinho vier aqui em casa e eu morar tão dentro de Congonhas, eu vou falar pra ele assim, ó. Pra embarcar nesse avião, tem que fazer check-in. E se for manusear a saída de emergência, tem que estar habilitado. Não toque só se o avião cair. Problema da minha vida sexual é que o avião nem sobe. Ai, gente, mas enfim, não fiquei com esse apartamento. Era muito perto do aeroporto mesmo. Falei, nossa, aqui eu não vou nem ser despejada, vou ser despachada. Ai, procurei, 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 conversei com o corretor. Um gordinho muito simpático. Falei, ai, gordinho, seguinte, eu preciso de um apartamento. É errado? Não lembro o nome dele, gente. Falei, olha, senhor gordinho, é... Eu quero um apartamento que caiba o meu ego e todas as minhas frustrações amorosas. Eu não sei como dizer isso pra vocês, mas... Eu tô indo morar num lugar bem grande. Eu gosto de grande. Bem grande. Mas vamos falar do apartamento. Enfim. Gente, só que assim, vocês sabem. Pra um apartamento grande que eu consiga pagar, eu tô indo morar num lugar assim, mais antigo. Gente, meu apartamento novo é que nem o Richard Gere. É bonito, mas é velho. É velho. Gente, o prédio é tão velho que de longe o prédio tá assim, ó. A porra do prédio não tem escada, tem andador. Eu juro. É velho, é antigo, o negócio é velho. O nome do prédio é Rainha Elizabeth. E pelo jeito que eu tava vendo, não é só o prédio que é velho. Porque a primeira visita que eu fiz com o corretor, com o gordinho, eu falei... Mas me conta, como é que é a vizinhança? Você acha que tem barulho? Ele falou, não, Bruna, fique muito tranquila. Aqui é muito familiar. Falei... Falei, esse que é o problema. E esse dia tava eu e dois amigos meus gays. Porque, né, galinha anda com o veado. Enfim. Uma coisa, um encontro do zoológico. Aí, ele falou, não, Bruna, fique tranquila, é muito familiar. Eu juro. Eu olhei pra cara desse homem e falei, ô, meu anjo, esse é o problema. Que nós aqui é tudo prostituta. Eu esqueço que as pessoas não necessariamente me conhecem. Aí, ele ficou com uma cara muito constrangida quando eu falei que era prostituta. Aí, eu falei, ô, moço, brincadeira, sou humorista. Eu falei, nada, nada que eu fale pra esse homem agora. Vai fazer ele mudar de ideia. Agora, pra ele, eu sou prostituta. Enfim. Chupei por 15. Brincadeira, gente. Jamais cobraria 15 se eu posso cobrar 70. O pessoal que mora lá, dá pra ver que é um pessoal velho. Gente, o mural de recado no elevador é pintura rupestre. É um pessoal que é velho. Eu já sei que eu vou ter problema. O síndico já me mandou mensagem que eu não posso fazer barulho depois das oito da manhã. Vai. Tem que ver as vantagens. Meus vizinhos agora estão tudo vacinados. E eu vou ser a bundinha mais dura do prédio todo. Até porque no prédio, nesse prédio, que é o meu novo prédio, que é o velho prédio, não tem academia. Mas tem uma outra farm. É isso aí que a gente tem que ver que eu vou ser vizinha do seu Sidney, entendeu? Gente, esse apartamento novo, eu tô encantada, assim. Ele tá caindo aos pedaços, ele tá com vários problemas, ele tá com infiltração. Então, pensei, bom, falei pro gordinho, pelo menos alguma coisa no meu apartamento novo tá molhado. Mas tem uma coisa que eu não tava esperando, uma vantagem. Eu nunca tive, gente. Eu nunca tive. O meu apartamento novo tem cinco vagas de garagem. Cinco. Gente, eu tenho um Sandero 2010. Tá ali fora, só vocês verem. Eu não sei o que fazer com o Sandero das cinco vagas. Eu posso parar o Sandero de fianco, se eu quiser. Vocês estão entendendo que eu tenho espaço pra capotar meu carro dentro da garagem? Eu posso capotar o Sandero. Eu posso fazer um food truck. Só me falta o truck, né? Porque o Sandero não vai dar. Gente, vai ser uma vergonha. Eu até acredito que quando eu embicar na garagem, o Sandero vai apagar a luz de vergonha. Eu não tenho o que fazer com tanta vaga, meu Deus. Eu tô me sentindo no RH. Há vagas. Eu tô me sentindo no RH. Obrigado.